Bom dia, senhor presidente, colegas parlamentares. Eu indico à mesa, diretor ouvido colhendo o plenário, para que seja encaminhado, expediente deste poder legislativo, o excelentíssimo senhor Eduardo Corrêa Riedel, governador do estado do Mato Grosso do Sul, com cópias ao excelentíssimo senhor Hélio Pelufo, secretário estadual de infraestrutura e logística, a CELOG, e ao excelentíssimo senhor Mauro Azambuja Rondon, diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul, AGESU, solicitando que seja implementado um acesso seguro, um acostamento na rodovia MS-258, no quilômetro 25, antes de chegar na MS-455. Essa proposta visa atender a solicitação encaminhada ao nosso gabinete, através do senhor Gilber Félix Ferreira. Atualmente, a população enfrenta grande dificuldade ao tentar acessar as propriedades rurais, devido à falta de estrutura adequada para realizar o contorno e adentrar na estrada que conduz as propriedades. A ausência de acostamento torna a entrada e saída das chacras um desafio, especialmente para veículos maiores, como caminhões, agrícolas e tratores. E acreditamos que a inclusão de acostamento na MS-258 seria uma medida crucial para melhorar a acessibilidade, a segurança dos moradores e trabalhadores das propriedades rurais nesta região. Eu indico à mesa, na forma regimental, seja encaminhado expediente desse poder legislativo aos certíssimos deputados federais e senadores representantes do Mato Grosso do Sul, na Câmara dos Deputados e Senado Federal, solicitando a interseção junto ao Ministério de Infraestrutura para a viabilização de convênio e recursos da União, visando a construção de um aeroporto municipal localizado no município de Jaraguari, com a realização das benfeitorias necessárias, como a implantação de drenagem, pavimentação asfáltica da pista de 2.300 metros, sinalização adequada e cercas de proteção. A proposta em questão visa atender a solicitação encaminhada ao nosso gabinete parlamentar pelo vereador Mário Nogueira. Gostaria de solicitar a sua valiosa interseção junto ao Ministério da Infraestrutura, em prol da viabilização de convênios e alocação de recursos da União para atender demanda crescente de transporte aéreo na localidade. A construção de um aeroporto municipal não apenas impulsionaria a conectividade de Mato Cruz do Sul, com outras regiões do país e do mundo, mas também estimularia o desenvolvimento econômico, o turismo e a geração de empregos da região. É só, Sr. Presidente. Obrigado. 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 Obrigado.